Sabe o que eu descobri? Se nós não dermos um fim para a pandemia, a pandemia não vai acabar. Todo dia vai surgir uma variante nova, gente. Meu pai virou para mim e falou assim, meu filho, eu tomo vacina de gripe tem 15 anos, porque todo ano surge uma gripe nova. Todo ano. A gripe normal, a gripe influenza. E a Covid, então se nós a gente ficar assim, agora é a Delta, agora é o Omicron, aí nós vamos ficar eternamente escondendo atrás da desculpa da pandemia, para não fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Chega, a pandemia não é desculpa para mais nada. É hora da gente voltar à vida normal, servir ao Senhor, amar o Senhor, para frente. Esse é o ano da... E a vitória começa de joelho. A vitória começa lendo esse livro aqui. Não existe vitória sem orar. Não existe vitória sem ler a Palavra de Deus. Não existe. Então eu sentei com a minha família e falei, gente, nós vamos fazer uma coisa muito louca. Nós vamos só ler a Bíblia e orar, mas todo dia. Vomitando, internado, voando, em festa de parente, recebendo visita em casa. A gente vai falar, visita em casa. Essa aqui é a geladeira. Eu estou indo ali para o meu quarto. Fica aí, se vira. Sabe por quê, gente? Eu descobri que todo mundo quer um Lucinha abençoado. Todo mundo quer uma Patrícia abençoada. Todo mundo quer um Flavinha abençoado. Todo mundo quer um Pastor Márcio abençoado. Mas ninguém quer dar tempo a gente para ser abençoado. É tudo urgente? É tudo para ontem? Vem agora? Correm? O problema é agora? O problema é sério? Aé? Foi essa a história que aconteceu com Marta e Maria. Gente, nós temos que pedir a Deus para ter um coração de Maria no mundo de Marta. Qual que é o mundo de Marta? Cheio de coisa para fazer. É interessante o que Jesus fala com Marta. Olha o que Jesus fala. Ó, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não era só a cozinha, não. Não era só o Chester que estava no forno, não. Não era só as Coca-Cola que estavam congeladas e ela tinha tirado para fora e estavam empedrando, não. Não era só que tinha muita visita, não. Na verdade, Marta é um perfil meu e seu. Nós achamos que quanto mais nós fizermos, melhor estaremos. Mas Jesus deu a vitória para Maria, por quê? Porque Maria ficou aos pés dele, ouvindo o que ele tinha para dizer. 2022 vai ser um ano da vitória, se começarmos aos pés do Mestre. É aos pés de Jesus que nós vamos alcançar a vitória que Ele tem para nós. Então, o que a gente vê quando a gente começa a buscar a Deus todo dia? A melhora dos nossos relacionamentos. Gente, quando você busca a Deus, seus relacionamentos melhoram automaticamente. Você fica bem com Deus? Fica bem na vertical? Você começa a ficar bem na horizontal. O que mais? A gente vê a melhora da nossa autoestima. Sabe o lugar onde eu mais me sinto homem? Sabe o lugar onde eu mais me sinto gente? Sabe o lugar onde eu mais me sinto amado? Não é dando uns beijos na pátia, não é pregando, não é passeando, não é no exterior ou no Brasil. Não é! O lugar onde eu me sinto mais pleno é quando eu estou de joelho diante de Jesus. É quando eu sinto que eu... É meio difícil de explicar, parece que é como se fosse assim. Eu nasci para isso aqui. Eu nasci para esse momento. Eu nasci para viver isso que eu estou vivendo agora. Por quê, gente? Porque quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que atrapalhou, os passeios diários de Adão e Eva. Quando Cristo entra na vida de alguém, a primeira coisa que tem que voltar, os passeios diários através da oração e da leitura da palavra. Mas as pessoas não querem ler a Bíblia. Elas têm preguiça. Elas querem saber só aquilo que Deus tem para elas. Né? As pessoas querem um papo exclusivista com Deus. Então, é assim ó. Deus, eu não quero saber o que o Senhor falou em Abacuque. Não me interessa Malaquias. Deus teu nome para mim é nome de estrangeiro. Eu não quero. Eu quero saber. Com quem eu vou casar? Qual trabalho que eu vou ter? E o que eu vou estudar? Mais nada. Só que eu tenho para te dizer uma coisa. O que Deus tem para falar para a gente vai muito além dessas três respostas. Está tudo aqui nesse livro. E nós não podemos deixar de ler tudo o que Ele tem para falar para mim e para você. Não podemos. Eu já li esse livro 34 vezes. E toda vez que eu leio. Toda vez que eu leio. Deus fala comigo algo novo. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo provérbios. E eu fiquei tão impressionado lendo provérbios capítulo 2. Eu li um versículo que eu falei assim. Deus, não é possível que esse versículo está aqui. Eu nunca vi ele. Eu acho que eu estava dormindo toda vez que eu li provérbios. Porque um versículo literalmente pulou. E Deus falou ao meu coração. Quando você se torna uma pessoa bíblica. Você se torna o único tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Ontem uma pessoa me falou assim. Lucinho, quem está mais certo? O católico? Ou o evangélico? Ou o ortodoxo? Eu falei, o bíblico. A pessoa que for bíblica. É essa pessoa que agrada o coração de Deus. Você tem que ser um homem e uma mulher bíblico. Agora, como é que nós vamos ser bíblicos se a gente não lê esse livro? Não medita nele. Não decora ele. Eu estou num projeto de decorar todo o Novo Testamento. E eu já estou quase lá. O que é que eu fiz? Não é decorar palavra por palavra. Mas é decorar os assuntos de cada capítulo. Eu sei os assuntos de praticamente todos os capítulos do Novo Testamento. Salmos e provérbios, eu também sou bom. Mas eu estou querendo ficar melhor. Nós temos uma vida inteira para virar expert na palavra de Deus. Resultado. Nós estamos expert em TikTok. Expert em Instagram. Expert em Twitter. Expert em Fazenda. Agora o povo está em abstinência. Porque está esperando o Big Brother. Aí logo depois vai ser expert em Big Brother. Fica assistindo esses demônios. Esse monte de gente pelada. Esse monte de gente se embriagando. E fica conversando. Ai, fofoca disso, fofoca aquilo. Enquanto esse livro passa desapercebido. Em 2022, para ser o ano da vitória. Temos que começar com a Bíblia na mão. Com o joelho no chão. Com o jejum. Buscando a Deus. Para que seja de verdade um ano transformador. Da nossa família. Da nossa casa. Não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil. Se você acha que o reino de Deus é mágica. Você está enganado. O reino de Deus não é mágica. Eu gosto dessa frase do Billy Graham. A salvação é de graça. Mas o discipulado custa tudo. Custa tudo. A caminhada com Jesus. Custa tudo. Você tem que abrir mão de prazeres. Você tem que abrir mão muitas vezes de um futebolzinho. Você tem que abrir mão de um joguinho que você ia jogar. Não vai dar para jogar. Você tem que abrir mão. Se você não abrir mão. Aonde você vai chegar? Como que nós vamos chegar? O que mais? Quando buscamos a Deus assim. O avivamento começa. O que é um avivamento gente? Deus começa a se revelar a nós de uma maneira diferente. Quando lemos a nossa Bíblia. Quando oramos. Quando jejuamos. Nós experimentamos um avivamento individual. Escute o que eu vou te falar. Eu estudei durante o seminário. Uma matéria chamada História dos Avivamentos. Eu descobri que todos os avivamentos começaram individualmente. E depois se tornaram coletivamente. Não existe avivamento que começa com o coletivo. E vem para o indivíduo. O avivamento começa com uma, duas pessoas que resolvem orar. Uma, duas, três pessoas que resolvem buscar. E depois atinge uma nação inteira. Foi assim na rua Azusa. Na rua Azusa. Um grupo de irmãos começou a orar em uma casa. Resultado. O Espírito Santo desceu sobre eles. Uma empregada doméstica. Que não sabia falar nem inglês direito. Sentou no piano. E começou a tocar músicas em japonês. Em árabe. E o poder do Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E começou a fazer fila de gente. Foi entrando gente. E houve uma reunião de oração naquela casa. Que durou uma semana. Por fim tinha tanta gente dentro da casa. Que o assoalho da casa cedeu. E eles caíram na casa de baixo. Na cabeça do vizinho. Aí sabe o que eles fizeram? Alugaram um galpão de dois andares. Que é onde é a rua Azusa. Eu estive lá em Los Angeles e vi. E aí gente. Um dos maiores avivamentos da história. O pastor William Seymour. Ele não conduziu o culto. Ele não conseguia dar ordem para o culto. Ele queria começar o culto. O culto já começava. Os irmãos vinham espontaneamente. Davam testemunho. As pessoas chegavam doentes. Eram curadas. Sem oração. No andar de cima. Ele começou a depositar cadeira de roda. Muleta. Braçadeira. Tudo que as pessoas traziam. E as pessoas iam sendo curadas. Milhares de pessoas saiam de casa. Para ir para o culto. Escute isso. Isso saiu no jornal Los Angeles Times. Da época. Milhares de pessoas saiam para ir para o culto. Quando chegavam a dez quarteirões da igreja. Eles viam. Uma nuvem da glória de Deus. Em cima da igreja. Aí eles não conseguiam caminhar mais. Sentavam no meio fio. Recebiam o poder do Espírito Santo. Era curado. E voltavam para a casa do meio fio. Aí os parentes falavam. Como é que foi o culto? Não sei. Eu não consegui chegar lá. Por que você não conseguiu chegar? Porque a glória de Deus estava naquele lugar. Você sabe o que eles falam? Basicamente era um culto de oração. Que tinha hora para acabar. Hora para começar. E não tinha hora para acabar. É possível vivermos isso? É possível. Essa nossa igreja. Viver um avivamento fantástico na década de 60. As pessoas eram transformadas e curadas. Gente. Chovia ouro em Lagoinha. Quem sabe dessas histórias aqui? Chovia ouro. Até hoje. Tem irmãos aqui da igreja que vem com a Bíblia para mim. Fala assim. Pastor. Olha essa página aqui toda dourada. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui. Eu era membro da igreja. Lá naquela época. Sabe o que Deus dava para quase todo mundo? Dente de ouro. Eu tenho uma cunhada com sete dentes de ouro. Que veio aqui na igreja. Eu não sei para quem Jesus deu o dente de ouro. Para morder Satanás. Só pode ser. Eu sei uma coisa. Ele deu. Eu e você estamos a uma oração. E a uma leitura bíblica. De viver um avivamento. E eu quero propor para você como família da fé. A mesma coisa que eu propus para a minha família carnal. Vamos ler a Bíblia e orar todo dia em 2022. Custo o que custar. Aja o que houver. Venha o que vier. Seja o problema que for. Seja a alegria que for. Esteja você de férias. Esteja você dormindo. Esteja você com enxaqueca. Esteja você cansado. Nós vamos buscar a Deus. Satanás não tem medo de crente nenhum. Ele tem medo daqueles que se dobram em oração. E daqueles que meditam na palavra. Disso ele tem medo. E eu quero então propor para você. Três maneiras para você cumprir esse propósito. Primeiro. Para quem tem dez minutos por dia. Você tem dez minutos para buscar a Deus. Então eu quero te dar uma proposta aqui. Proposta é a seguinte. Leia um capítulo de provérbios. Então por exemplo. Hoje é dia 2 de janeiro. Você vai ler provérbios capítulo 2. Provérbios tem 31 capítulos. Exatamente para isso. Para você ler um. Todos os dias. Correspondentes. Do mês. E você vai. Orar. Durante o restante do tempo. Você vai ler. Um capítulo da Bíblia. Leva-se entre 4 e 5 minutos para ler. Você tem dez minutos para buscar a Deus. Você vai ler provérbios. E você vai ajoelhar. Senhor eu estou aqui. Mas é orar mesmo. Não é orar com o celular na mão. Não é orar. É orar. É falar. Pai eu estou aqui. Eu quero buscar ao Senhor. Eu me lembro que quando eu comecei a orar. Ele é minha Bíblia. Eu comecei com dez minutos por dia. Mas eu fazia de forma assim. Nada me impedia. Eu tinha que fazer. E eu orava. E eu buscava. Dez minutos. E aí eu me lembro quando Jesus me desafiou. A mudar para vinte minutos. Meu Deus. Que difícil. O que eu ia falar vinte minutos com Deus? Aí. Eu me lembro quando eu fui para meia hora. Nossa. Eu me senti o cara. Meia hora buscando a Deus. Se você tem trinta minutos para buscar a Deus. Eu quero te dar uma sugestão. Leia um capítulo de provérbios. E leia um salmo. Na ordem. Por quê? Por que a gente lê provérbios? Porque a gente precisa de sabedoria. Por que a gente lê salmos? Porque a gente precisa de ter um coração de um adorador. A gente precisa aprender com Davi a adorar. O salmo. Se você abrir a sua Bíblia certinho no meio. Vai cair nos salmos. O salmo não é o coração da Bíblia à toa. Os salmos são reflexos do coração de cada cristão. E quando eu e você lemos os salmos. Nós estamos refletindo para Deus. Aquilo que Ele quer que a gente fale com Ele. Quem aqui já leu os salmos de Davi? E falou assim. Parece que sou eu falando. Quem já viveu essa experiência? Eu vivo isso todo dia. Todo dia. Por fim eu leio em voz alta para a minha família. E falo. Gente, só um minutinho. No café da manhã. Eu leio minha Bíblia no café da manhã. Eu falo. Olha esse salmo aqui. Aí eu leio o salmo. E falo. Pátio. Parece que fui eu que escrevi. É a minha história. É a minha história. Você tem 30 minutos? Leia provérbios. Leia salmos. E o resto. Gaste em oração. E se você tem uma hora. Você vai ler um capítulo de provérbios. Você vai ler um capítulo de salmos. E você vai ler um capítulo do Novo Testamento. E o resto você vai passar em oração. Um dia Jesus perguntou para os discípulos assim. Vocês estão dormindo? Não poderam vigiar e orar comigo nem por uma hora? Quantas horas tem o dia, gente? 24. Se você tivesse 24 tênis. Você daria um para Jesus? Sim ou não? Se você tivesse 24 carros. Você daria um para Jesus? Está sumindo sim, né? Se você tivesse 24 celulares. Você daria um para Jesus? Mas nós temos 24 horas. E a gente não consegue dar uma para Jesus. Uma. Eu entendo por esse texto. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele colocou uma hora como sendo o mínimo. É verdade que se você está começando agora. Não vai direto para uma hora, não. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 18, 9 anos atrás, eu não estava jejuando como eu deveria. Resolvi jejuar. Para valer. Sabe onde eu acordei? No materdei. Abri o olho. Olha o que eu estou fazendo aqui. Meu pai falou. Você desmaiou. Você foi jejuar. Jejuou além do que eu aguentava. Aí depois, outra vez, aconteceu a mesma coisa. Fui fazer um jejum de vários dias. Acordei de novo. No sempre. E foi engraçado essa vez que eu abri o olho. Aí quando eu abri o olho, meu pai do meu lado. Falei, o que aconteceu pai? Você foi jejuar demais, cabeção. E desmaiou. Aí quando eu olhei do outro lado da sala, assim. Na enfermaria. Estava o pastor André Valadão. Desmaiado também. E o pastor Márcio segurando a mão dele. Eu falei, o que é isso? Ah, o Dedé passou mal também. E eu falei, olha que legal. Os novos passando mal. E os velhos cuidando da gente. Você vai começar a orar? Não vai. Porque tem gente que é assim, né. Eu quero começar a orar. Eu vou orar duas horas. Gente, não se cria duas horas de oração. De um momento para o outro. Martinho Lutero dizia. Eu tenho tanta coisa para fazer na vida. Que eu preciso orar no mínimo duas horas por dia. Sabe o que Lutero estava dizendo com isso? Quanto mais ocupada a pessoa. Mais ele tem que buscar a Deus. E não menos. Você quer ver quem não precisa buscar a Deus? Quem pode ficar sem oração quase. E sem leitura bíblica. Os desocupados. Gente desocupada pode ficar tranquila. Você não tem muita responsabilidade. Você lê lá um pouquinho. Ora um pouquinho. Mas se você é ocupado igual eu. Se você tem responsabilidade igual eu. Maior é a sua necessidade. De se prostrar diante do Senhor. Eu não estou pregando essa mensagem no primeiro domingo do ano. A toa. Eu estou trazendo essa mensagem porque. Se nós colocarmos esse alvo. Como algo determinante no nosso coração. Nós veremos de fato esse ano ser um ano da vitória. E até naquilo que você não vencer. Deus vai transformar para o seu bem. Quando você ora. E quando você lê a sua Bíblia. Satanás não consegue vitória definitiva. De jeito nenhum. Sobre nós. De jeito nenhum.